A gente volta a falar sobre aquele acidente da Avenida das Torres, né, que ocorreu no dia 4 de fevereiro. O motorista de 22 anos chegou a ser preso porque estaria embriagado e com a habilitação vencida. Ele acabou passando mal, foi internado e morreu no hospital. A família está entrando na justiça para pedir indenização. O Silvano Brito volta a explicar pra gente essa história. Ô Silvano, por que dessa indenização? O que a família acha que aconteceu de errado nesse caso? Cid, a família alega que houve negligência e que isso pode ter levado à morte desse rapaz, que é o Marlon Ramos da Cruz, que tinha 22 anos. O que ocorreu? Quando ele se envolveu nesse acidente, inclusive que uma criança que estava no carro, que ele bateu quando entrou na contramão, essa criança ficou ferida com gravidade, foi para o hospital, fez uma cirurgia no pé. O Marlon foi preso em flagrante e, segundo a família, ele sofria de problema de diabetes crônica. Então, eles levaram o medicamento para o Michael para que ele tomasse esse medicamento enquanto estava preso. Só que, segundo a família, os policiais civis não repassaram esse medicamento ao Michael e ele começou a passar mal. Tanto que ele nem passou pela audiência de custódia. Ele foi encaminhado direto ao hospital. O juiz determinou, então, que ele fosse levado ao hospital universitário e lá ele ficou internado durante quase um mês e acabou falecendo em decorrência de uma pneumonia, segundo os médicos, por conta dessa diabetes. Mas a família, então, alega que essa falta do medicamento lá no momento em que ele estava preso em flagrante pode ter causado todos os problemas posteriores que levaram à morte. E aí o advogado deve entrar agora com a ação contra o Estado, uma ação pedindo indenização por negligência do atendimento durante o momento em que ele estava preso e, inclusive, a exumação do corpo para que seja periciado, como explica para a gente o advogado Alexandre Aquino. Eu devo entrar com a ação contra o Estado, a pedido da família do Marlon, em especial da esposa e da mãe do Marlon, que, segundo me relataram, eles foram levar insulina na unidade prisional e foram impedidos de passar essa insulina por Marlon e, devido a isso, agravou o estado de saúde do Marlon e culminou com a morte dele no HU. Então, a defesa entendeu o quê? Que o Marlon, embora foi preso em flagrante, ele estava sob a custódia do Estado. O zelo deveria ser do Estado e não da família. A família não tinha acesso. Então, o Estado tem competência para zelar por todo e qualquer preso. E o Estado não fez isso, negligenciou. Então, diante disso, inclusive na audiência de custódia, ele não fez audiência de custódia, dado que ele estava todo ofegante. O próprio juiz entendeu, e tem no termo que isso vai ser juntado na ação, que ele estava ruim de saúde e o juiz pediu para encaminhar imediatamente para o hospital. Ou seja, o juiz, que não tem conhecimento médico, ele viu ali que o Marlon estava numa situação muito delicada e pediu para encaminhar pelo Estado de Saúde dele, encaminhar para o HU. Mas foi tarde. Então, diante da negligência do Estado, a defesa já pediu para a família trazer os documentos pertinentes. Há uma discussão ampla aí, né, Cid? Que a justiça é que vai decidir, mas é muito difícil, porque ele foi preso. Se houve essa negligência, foi lá no momento em que ele foi detido. E logo após, logo em seguida, ele foi encaminhado ao hospital durante o que ele passou há algum tempo. E no hospital ele recebeu essa assistência até que veio a falecer. Será que essa falta do medicamento, se realmente aconteceu, lá atrás desencadeou tudo isso? É a justiça que vai decidir. Cid. Obrigado. Obrigado.